O Roda Viva Amazonas está no ar hoje trazendo um tema interessantíssimo para o debate com vocês, inclusive, empresários telespectadores. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2014. Para isso, convidamos o doutor Miguel Bianco, que é arquiteto e urbanista. É ele que vem falar sobre a Copa do Mundo. Voltamos já já. Você que está em casa pode participar do programa Roda Viva Amazonas. Para isso, basta mandar sugestões, opiniões, faça suas críticas também. Diga se está gostando do programa e quem você gostaria de ver entrevistado aqui. E nós vamos atender a sua sugestão. O nosso endereço eletrônico deve estar passando aí na sua telinha. Use o nosso endereço e mande suas sugestões. Para compor a bancada de entrevistadores de hoje, convidamos o jornalista Arnoldo Santos, que é do Portal Terra, o jornalista Dudu Monteiro de Paula, que é editor de esportes da Rede Amazônica de Televisão, e a arquiteta Carina Veira Alves, do Instituto Vice-Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. E também o nosso querido Eurus Barbosa, cartunista, ali preparado para fazer o cartão do doutor Miguel Biango. Miguel Capobiango é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense. Tem MBA em Engenharia da Qualidade pela Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas. Exerceu cargos públicos no Estado e na Prefeitura de Manaus, nas pastas de transportes, obras públicas, habitação e projetos especiais. Hoje é secretário-coordenador da unidade gestora do projeto Copa do Governo do Estado do Amazonas. Boa noite, doutor Miguel Capobiango. Boa noite, Mega. Boa noite a todos vocês que estão aqui na bancada, companheiros, muitos companheiros de trabalho também, até porque essa parte de imprensa é importantíssima para nós, em termos de não só divulgação, mas principalmente em fortalecimento das ações que envolvem o projeto Copa do Mundo. E boa noite aos espectadores do programa Roda Viva, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos começar, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, eu me lembro que quando se determinou que a Copa seria no Brasil, o Governo Federal, imediatamente, através da 6G, Controladoria Geral da União, chamou o Tribunal de Contas da União, que por sua vez, num trabalho conjunto com a Câmara dos Deputados, criou-se, então, uma comissão. Esta comissão seria, na verdade, para não controlar, mas olhar com mais carinho, com mais cuidado, a aplicação da vultuosíssima, volumosa verba destinada para um evento desse porte no Brasil. E logo em seguida, essa comissão começou a trabalhar, estabeleceu-se nos estados, as comissões estaduais, e houve, em alguns estados, já inicialmente alguns problemas. Aqui não houve nada? Está tudo bem? Não, nós temos acompanhamento direto da Controladoria Geral da União e do TCU, inclusive. O que diferencia a ação do histórico de controle nas ações Copa do tradicional, vamos dizer assim, é que as ações estão sendo efetuadas de forma preventiva. Tanto a CGU quanto o Tribunal de Contas da União estão agindo junto aos projetos que estão em andamento e alguns em desenvolvimento, de forma preventiva, analisando esses projetos antes dos projetos serem executados. Então, muitas das ações, no caso, por exemplo, da Arena, a Arena está sendo aferida já desde o seu projeto, desde o seu início, foram levantadas uma série de questões, de dúvidas que foram levantadas tanto pela CGU quanto pela TCU. Essas dúvidas estão sendo aos poucos esclarecidas, muitas demandam outros aprofundamentos. Enfim, essas ações todas estão sendo feitas antes que o governo possa efetivamente construir, possa efetivamente executar, possa efetivamente aplicar o recurso. Então, isso, para o governo, é muito positivo. De certa forma, você ajuda a construir uma solução mais correta e a boa aplicação do recurso público. Até porque, no nosso caso especificamente, nós estamos utilizando recursos públicos. A nossa Arena é licitada e é um contrato feito com o governo do Estado para a construção dela. Diferentemente do que acontece em outras sedes. Temos algumas sedes onde há uma PVP, uma parceria público-privada, onde o recurso é privado, que vai ser aplicado nessas arenas. Nesses casos, a ação do TCU, a ação do próprio CGU, não se aplica. A preocupação maior é focada exatamente naquelas unidades, naquelas sedes, onde está havendo aplicação de recursos públicos. De recursos públicos federais. E estaduais. No nosso caso, especificamente, são recursos estaduais, até porque são recursos de empréstimo. Essa situação de preventivo, corra o risco de chegar um momento que o governo federal diz não, não vou dar dinheiro. Se é preventivo, ele pode dizer que não quer dar. Aí a obra já está 50% feita. Não, porque, na verdade, houve uma aprovação já dos projetos. Os projetos foram pré-aprovados. Mas não houve liberação de verba. Mas está liberando aos poucos. Eles vão aprovando, vão liberando. Eu queria justamente aproveitar o que o Dudu falou. Eu queria saber em que ponto está essa questão de liberação de investimento do BNDES em relação à Arena, aos outros projetos. O que tem nos demandado mais esforço é que essa análise dos órgãos de controle seja mais séria. Que ela possa ser mais acelerada. De certa forma, isso envolve um esforço maior também do governo, principalmente da Secretaria de Infraestrutura, no caso, que é a detentora dos contratos, para atender a todas essas demandas que são feitas pelos órgãos de controle. Eu queria tocar especificamente na questão da Arena, da Amazônia. Porque até agora, o que se sabe, é que a obra está sendo tocada exclusivamente com o dinheiro da construtora, com o dinheiro também do governo do Estado. Não veio nada do federal ainda. Estava até novembro, aproximadamente. Basicamente, o governo do Estado estava bancando a obra quase que sozinho e a construtora também estava se esforçando. Já no final do ano passado, houve um desembolso de 20% do recurso por parte do BNDES e que, de certa forma, deu um fôlego maior para que o Estado pudesse continuar tocando a obra sem houver a possibilidade de atrasos. Essa é a nossa preocupação. Tudo indica que isso é uma política que foi aplicada em todos os estados sete. O nosso caso, especificamente, ele é mais flagrante porque nós fomos o primeiro projeto a ficar pronto, a primeira obra a iniciar, fomos a primeira sede a ter o projeto executivo pronto, entregue. E, por conta disso, nós somos os primeiros a serem avaliados e os primeiros a receber críticas também. Claro. Natural. Então, agora que a gente falou de projeto, não só de recursos federais, ainda não sentimos a interferência real das obras para a Copa na cidade. Eu imagino que a gente ainda vai passar por um momento pior, digamos assim, de ir e vir, do trânsito mesmo. O que a gente tem para esperar? De que forma ainda vai interferir? Pior ou melhor, né, Caio? Não, melhor depois, né? Na verdade, esse conceito... Seria melhor que não houvesse nenhuma interferência. É, mas obras sem interferência não tem como. Mas tem que ter. Esse conceito de obra pública, quando estão acontecendo, é sinal que alguma coisa vai melhorar, né? Sim. Nós temos problemas sérios, por exemplo, na área de mobilidade. Não só no estrangulamento das avenidas e das ruas por conta do excesso de veículos transitando ao mesmo tempo, mas por conta de uma fragilidade do nosso transporte coletivo. O transporte coletivo ainda não é visto para a população como o melhor meio de se deslocar na cidade porque não está... ele não adquiriu crédito da população. A população usa o transporte porque não tem outra alternativa. Mas o sonho de consumo de todo cidadão hoje é ter o seu veículo próprio achando que vai chegar mais rápido ao seu destino. Coisa que na prática não acontece, porque quanto mais veículos individuais nós temos na cidade, maior é o trânsito, principalmente na hora de rush. Então a intenção do governo e junto com a Prefeitura de Manaus é que nós tenhamos uma solução de transporte coletivo que possa ser adequada, com preço adequado, mas principalmente que ela possa ser rápida, eficiente e confortável. Então a solução que foi apresentada para a FIFA e para o governo federal, inclusive, é um composto de mais de um modal, no caso o monotrilho junto com o BRT, sendo alimentado pelo transporte coletivo convencional da cidade. Com isso a gente está sinalizando que nós teremos um transporte para massa de forma muito mais rápida. Por exemplo, a previsão é que você, com todo o sistema implantado, você tenha a alternativa de vir de monotrilho. O Jorge Teixeira até o centro tem 25 minutos, coisa que hoje leva aproximadamente duas horas no transporte convencional. Nas horas do rush é muito complicado esse trajeto. E pela zona leste, esse trajeto vai ter algo em torno de 45 minutos. Também de forma muito confortável, o BRT hoje é um sistema aprovado no mundo inteiro. Então nós teremos um anel viário que vai passar a estruturar todo o transporte coletivo da cidade. E esse transporte coletivo vai ser alimentado pelas linhas convencionais hoje, que já não vão mais ter que ir até o centro. Elas farão alimentação bairro até a estação mais próxima desse anel viário. Dessa forma nós vamos ter as linhas circulando mais vezes nos bairros e vamos ter um atendimento melhor ao cidadão. E aí sim ele vai poder passar a imaginar que ele vai se deslocar de forma mais rápida, mais confortável pelo transporte coletivo. Sem precisar pegar um veículo individual, por exemplo, e ficar procurando vaga, porque na maioria dos lugares hoje em dia que você vai, se não for um shopping center, se não for um local onde tem um estacionamento muito confortável, você leva muito tempo até achar uma vaga de trânsito. Deixa eu te fazer uma pergunta, um exercício de criatividade aqui rapidinho? Sim. Me permite? Vamos imaginar, nós vamos ter quatro jogos aqui. O estádio tem a capacidade de, por exemplo, 45 mil pessoas. São 44 mil do modo legado. Nos eventos cobre vão ser 40 mil. 40 mil. Então eu estou sonhando aqui, como são quatro jogos, são seis seleções diferentes, oito seleções diferentes, seguramente eu vou ter, em tese, 50 novas mil pessoas em cada jogo. Então eu estou calculando que 250 mil pessoas vão estar rodando na cidade durante 20 dias. 20 dias. Essas pessoas vêm de avião, de ônibus, de barco, por estrada. Nós estamos preparados para isso? É, a maioria dessas pessoas viram de avião. Nós imaginamos que 40% do público que vai estar no estádio vai ser público fora de Manaus. Pode ser um público estrangeiro ou brasileiro de outros estados. Esse público virá a Manaus na busca de, não só de assistir os jogos, mas virá também de se divertir, procurar avocados de lazer, conhecer um pouco mais a cidade, conhecer as cidades vizinhas. E para isso nós temos que ser estruturados para receber essas pessoas. O evento, propriamente dito, não é uma preocupação muito grande quanto à chegada das pessoas no local. Porque a experiência mostra que a chegada até o local é uma coisa muito rápida, não é muito difícil. O problema maior é as pessoas acessarem, por exemplo, as outras cidades. Isso nós temos que estruturar, como as pessoas vão se deslocar para as outras cidades. Que transporte elas vão seguir? Nós vamos estar preparados para oferecer às pessoas as alternativas para que elas possam desfrutar de melhor dessa visita à Manaus? Aproveitando o exercício de criatividade dele, aí de mim sem essa bancada hoje. Entendo tanto desse assunto. Mas, Miguel, o brasileiro não é tão otimista quanto diz. Muito pelo contrário, o brasileiro gosta de ser percebido de vez em quando. Então, eu leio atentamente todos esses comentários sobre a Copa e só ouço comentários geralmente negativos. Será que isso vai dar certo? Será que aquilo vai acontecer? Será? Bom, o exercício de criatividade serviu basicamente para isso. Primeira pergunta sobre o exercício de criatividade do pessimismo do Dudu, que de modo geral é o mesmo para o Brasil, quando foi a Copa da África do Sul, na África, dizia, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Copa na África não vai dar certo, esse país não tem condição de receber Copa do Mundo, blá blá blá. naturalmente. E a FIFA deve ter uma estatística absolutamente segura para dizer se Copa do Mundo em determinados continentes, África, América do Sul, cresceu ou diminuiu o número de pessoas interessadas em participantes. E público? Olha, tudo mostra, os estudos mostram que há, no caso do Brasil, interesse enorme, né? É diferente do que aconteceu com a África. Na África houve um pessimismo muito grande por conta, talvez, de uma dificuldade estrutural do país, as pessoas, principalmente o público europeu, que é o público mais... Reconceito também, né, Miguel? É, o público europeu é um público que, de certa forma, é um dos públicos que mais visitam as Copas do Mundo, que acompanham as Copas do Mundo, até porque tem muitos participantes, né, as Copas. Na África existia um pessimismo muito grande pela infraestrutura e porque a África, de certa forma, apresentou uma alternativa muito interessante de opção de turismo naquele momento para o público europeu e que, de certa forma, ia muito contra interesses dos próprios europeus que estão passando por uma crise. A gente sabe disso que a Copa, de certa forma, num determinado momento, ela representa um polo de atração muito grande de pessoas e o mercado de turismo no mundo é comandado por alguns operadores, né, não são tão capilarizados quanto a gente pensa. Então, de certa forma, existe um preconceito, sim, na África e que, de certa forma, dificultou. Está havendo em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil, nós não percebemos ainda. Ainda não deu para perceber. Não, ao contrário. O Brasil, ele está na crise da onda, né, o Brasil hoje é um polo de destino de boa parte do turismo mundial por conta dos apelos das praias. É um polo de grande atração, mas é um polo também que desperta medos, temeridades e insegurança devido a alguns componentes sociais relevantíssimos para eventos dessa natureza. Eu posso ajudar num raciocínio rapidinho? Então, na Copa do Mundo da África, a própria imprensa internacional dizia para nós, na imprensa, queríamos a Copa do Mundo, olha, na África tem certos lugares que você não pode ir, nunca vá sozinho, duas, três pessoas. Já existia um preconceito antecipado da África, primeiro, de ser muito caro de ir à África, e era caro mesmo, e foi muito caro. É um distante, né, também. Muito distante, porque a distância é muito caro. A passagem já encarece muito. Era uma questão de segurança, também, em que aqui nós não temos. Essa, agora, reunião que nós participamos, recentemente, na pesquisa feita lá, inclusive, era um sonho essencial vir ao Brasil. Todos querem vir. É interessante essa sessão, podemos continuar depois, mas agora vamos fazer um intervalo. E voltamos logozinho. De volta com o programa Roda Viva, entrevistando o Miguel Capogliano, o homem da Copa, aqui no estado do Amazonas. Dudu, você falava da receptividade aparente que você notou no Fórum de Jornalistas Mundiais. Nós tivemos na Áustria. Muito bem. O Arnold fez uma intervenção interessante aqui. É porque eu estou dizendo que você disse que na África do Sul, a imprensa teve um preconceito, tinha uma resistência quase que natural para ir até lá. Aqui não, é ao contrário. Eu acho que essa sensação dá a entender, lá fora, de que a casa está pronta, pode vir, que você vai ter o mesmo nível de hospedagem, de serviço, de mobilidade nas cidades do que foi no Japão, do que foi na Europa, do que foi na África do Sul. Isso. Entendeu? Então, isso é mais responsabilidade para quem está organizando. Com certeza. Com certeza. A preocupação nossa é a seguinte. Na África, as pessoas não tinham uma grande expectativa, porque sabiam que a África tinha dificuldades. Então, você não vai com grandes expectativas. Então, essa preocupação que você está colocando, ela procede. A expectativa que as pessoas virão para o Brasil, de uma forma geral, é muito maior. E mais um agravante. Na África, com toda dificuldade, as pessoas falavam inglês. Aqui não. Aqui a gente tem que preparar, principalmente a turma que vai interagir. Está vendo esse treinamento. Está vendo, já está vendo. Já desde o ano passado, desde 2010, na verdade, já começaram os investimentos na sala de qualificação. Não é fácil, porque você não ensina uma pessoa em um ano a falar uma outra língua. Isso requer tempo e exercício. Mas nós temos certeza que isso não vai ser um problema. O Brasil, nesse aspecto, vai conseguir superar esses desafios. Temos uma preocupação muito grande com a questão da infraestrutura. Temos problemas com a questão, por exemplo, no caso de Manaus, ainda era um problema muito grande de internet. Nós já temos alguns mecanismos em desenvolvimento para que nós tenhamos, até o final de 2013, todos os nossos problemas de internet solucionados, até porque Manaus é a única sede que está isolada do sistema nacional ainda. Nós temos uma conexão agora vindo da... Roraima? Não, de Roraima não é integrada ao sistema nacional. A Roraima é integrada ao Caribe, via Venezuela. Mas nós temos uma conexão, essa conexão da Venezuela, ela não está funcionando a pleno ainda, toda a condição que ela terá até 2013. Temos uma conexão que já veio pela 319, que está passando ali embaixo da perda ponte, na passagem da ponte do Rio Negro, pela Embratel. Temos outra conexão vindo com a União de Tucuruí, também via Pará. Essa sim, será uma conexão mais robusta e com a integração de energia ao sistema nacional via Tucuruí, nós teremos também uma integração do sistema nacional de internet. Eu acho que esse desafio, que é um dos desafios grandes, será um dos grandes legados que a Copa vai nos deixar como positivos do pós-Copa. Manaus finalmente terá um sistema integrado ao sistema nacional de energia e também integrado ao sistema de comunicação via internet e fibra ótica. E quando é que a gente vai começar a sentir que as obras estão a todo vapor? Porque a gente vê aquela obra pontual ali da Arena, que a gente estava conversando no intervalo, e a sensação de que vai ficar pronto ou não vai ficar pronto, que é toda essa, se a responsabilidade é toda essa para a gente mesmo, se a gente vai conseguir assumir tudo. Quando é que a gente vai começar a sentir isso na cidade? Na verdade, aquele espírito da Copa, eu acredito que vai começar a acontecer na cidade quando nós começarmos as obras viárias, principalmente as obras do BRT e do Monotrilho. Quando elas começarem a acontecer, eu acredito que a cidade vai começar a participar mais desse espírito de preparação da cidade para a Copa, com muito ônus. Na verdade, quando você começa uma obra viária, você causa um transtorno muito grande na movimentação da operação da cidade. Mas, por outro lado, como as obras são obras de um ritmo de andamento muito acelerado, tanto o Monotrilho quanto o BRT são obras de execução muito rápida. Então, eles causam um transtorno pontual por um período de tempo muito pequeno. É diferente do que a gente estava conversando, no caso de um viaduto, por exemplo, que requer um trabalho de um ano, até um pouco mais, às vezes, naquele complexo para resolver aquele nove área. No caso do BRT e do Monotrilho, são obras lineares. Elas vão causando interferência, causando aquele transtorno, mas ela vai andando e você vai deixando a parte que foi executada já operando normalmente. Então, nós acreditamos que o impacto negativo que a obra possa causar para a população de uma forma geral seja muito menos impactante do que seria, nesses casos, esses nós viados. Já que a Karina está falando de obras, é uma outra curiosidade. Miguel, grande preocupação da opinião pública em relação ao desperdício, o desperdício que, geralmente, em eventos como esse, em países ainda como o nosso, no Brasil, acontece. Faz-se uma obra gigantesca que demanda recursos fabulosos, milhões, milhões até. E depois, no caso do Rio de Janeiro, aí, com os últimos Jogos Olímpicos, que é uma cidade inteira, só não está abandonada porque houve lá uma política emergencial, para, por exemplo, você vê milhões de empregados numa obra para ela ficar ansiosa. Qual foi a preocupação por parte dos governos, federal e estadual, em relação a isso aqui na Amazônia? Não deixar que a obra que vai demandar tanto recurso fique depois? A obra mais importante da Copa é a própria Arena. Sem a Arena Nova, nós não teríamos a possibilidade de estar recebendo os Jogos da Copa aqui. Ela, por si só, já é uma obra que demanda um volume de recurso significativo e temos que, agora, exercer toda a condição de localização geográfica daquela obra, para que ela possa oferecer à cidade um equipamento que possa ser utilizado no pós-Copa, vamos dizer assim. A Arena Nossa está integrada a um complexo de serviços muito robusto. Houve planejamento para isso? Miguel, não foi improvisado? De repente... Eu não posso falar pelo planejamento porque eu não estava nessa operação na ocasião onde foi planejada a Arena para ser colocada no local onde existia o Vivaldo Lima. Mas o que eu posso lhe adiantar é que nós não teríamos condições de mantermos dois estádios, por exemplo, deixar o Vivaldo Lima como estava e construirmos uma nova Arena em outro local. Então, quer dizer, a manutenção do Vivaldo já era, por si só, um recurso significativo que requer para manter o estádio, mesmo sem jogos. Então, quer dizer, acredito hoje com tranquilidade em dizer que a localização da nova Arena no local onde estava o Vivaldo Lima não foi acertada porque nós não teríamos outro local que pudesse receber uma nova Arena. Segundo, aquele local geograficamente é o centro da cidade. É o centro geográfico da cidade de Manaus. Ele está equidistante de toda a cidade, de todos os bairros. Então, nós temos ali o local onde podem acontecer todos os grandes eventos da cidade. Então, nós passamos a ter um complexo que pode complementar as ações ao outro. Por exemplo, temos o Sambódromo, que é o local onde acontecem os maiores eventos da cidade. Quer dizer, nós recebemos num dia mais de 100, 150 mil pessoas com tranquilidade, até porque essa operação, a própria equipe de segurança e trânsito da cidade já tem toda uma expertise para que essas operações possam acontecer sem maiores transtornos na cidade. E a Arena está integrada a esse sistema. De certa forma, todos os grandes eventos passam a ter, além da estrutura que nós já dispunhamos antes da Copa, nós temos agora também um grande estádio moderno que vai poder oferecer não só conforto, segurança e eficiência para a realização não só de jogos, mas também de grandes eventos, de shows e encontros que podem acontecer naquela região. E agora, agregados a esse complexo, também teremos um centro de convenções que também poderá, integrado a esse sistema, poder oferecer o suporte necessário que Manaus possa vir a receber grandes eventos de uma pós-copa. Esse é um desafio que nós temos na frente. Eu queria abordar o seguinte, nós vamos estar numa época de junho, não só o Brasil, mas vamos lá, nós estamos em pleno junho, efervescência, uma Copa do Mundo acontecendo em Manaus. Não vai ser só Manaus, né? O entorno, pelo menos os seis municípios próximos de Manaus vão estar efervescendo. E nós temos Parintins, que vai pegar o Festival Folclórico de Parintins. Eu sei que não cuida só da sua pasta, porque nós temos uma Secretaria de Cultura, nós temos uma Secretaria de Infra do Estado, que também deve estar cuidando lá. Eu queria saber como você analisa hoje, como você está vendo, acompanhando a mobilização das prefeituras para estarem prontas para receber este evento em Manaus, as prefeituras do entorno de Manaus. Inclusive, eu vou colocar até Parintins, né? Vamos dizer. Está um pouco mais distante, está com a tiara, mas como é que você analisa essa questão? Olha, essa questão tem um foco muito grande dessas cidades querendo participar da Copa. Elas querem participar e já encontraram um dos caminhos que nós disponibilizamos para essas cidades participarem, que é a criação de centros de treinamento. Criarmos centros de treinamento também fora de Manaus. Nós temos alguns requisitos FIFA que precisam ser atendidos. A única cidade até agora que se habilitou foi Rio Predaeva. A Rio Predaeva ofereceu para nós a alternativa do campo agregada a um hotel de categoria internacional que pudesse fazer frente a esse novo cenário. Nós temos que ter uma estrutura de nível internacional que possa receber as equipes das seleções que viram jogar em Manaus ou viram jogar no Brasil. Não necessariamente o centro de treinamento serve apenas para as seleções que vão jogar naquele local. Sempre as seleções vão jogar no país, mas podem estar jogando em outras sedes. Então, esses requisitos são importantes. A vinda de uma seleção para se hospedar em uma cidade dessa é importantíssima porque a cidade passa a ter também a participação nessa vitrine que é aberta pela Copa do Mundo. Então, as cidades de Manacapuru e Iranduba já sinalizaram com interesse em participar. Novo Irão está um pouco fora do eixo. A distância dela fica muito grande. inviabiliza a participação dela no evento. Mas Manacapuru é possível. Iranduba é possível. O prefeito de Iranduba já sinalizou que deseja participar do evento. Estamos encontrando algumas situações ainda que precisam ser aprimoradas em termos de qualificação, não só do projeto que eles nos apresentaram, para que a gente possa oferecer esse caderno de encargos afim para que eles possam analisar da mesma forma como foi feito com o Rio Preto da época. Mas é porque não inviabiliza. Mesmo não sendo treinamento, o Rio Preto, só o Rio Preto, mas Parintis não foi escolhida para ser treinamento, o presidente Figueiredo, mas eles vão querer ganhar. Mas eles vão poder participar como sede para o turismo, oferecer pacotes turísticos que as pessoas que vão estar esperando entre um jogo e outro possam também se deslocar para esses locais. Até porque os jogos não acontecem direto um atrás do outro. Você tem um intervalo de três, quatro dias entre os jogos. Então, é possível, tranquilamente, a pessoa fazer um deslocamento para uma cidade dessas para conhecer a realidade daquele município. Ou seja, as prefeituras têm que correr, então, contra o tempo. Tem que correr, exatamente, para preparar esses pacotes e viabilizar. Porque Iranduco, por exemplo, só tem, até agora, só construiu um Iranduco, por exemplo, Iranduco. Aí tem no Vairão, mas não sabe mostrar o boto, mas não tem onde mostrar. As prefeituras precisam de dinheiro. No Vairão já interagiu com o governo do estado. Não tem recursos. Já pactuaram um investimento na parte da orla, que é até porque no Vairão precisa de um melhoramento naquela orla. E tem todo um potencial ali para ser explorado. É uma cidade belíssima, tem um cenário que faz com que as pessoas sejam convidadas a visitar o município. E agora com a ponte ficou muito mais fácil, mais rápido. A pessoa pode ir de manhã e voltar à noite. É absolutamente viável isso. Eu tenho uma pergunta para ti, te interrompendo aí rapidinho. Eu fui um dos que, nós respondemos em caderno de encargo da FIFA. Nós reunimos com todo mundo aqui, respondemos com aquele calhamaço, uns 5 mil folhas daquele, nós fizemos lá dois meses trabalhando em cima disso. É o lado burocrático da coisa. É o fim daquela parte gigantesca. E depois participei de várias reuniões nacionais e internacionais sobre isso. Uma das colocações que foi feita lá, que é importante a gente saber, é, por exemplo, qual o legado que a gente vai deixar na nossa terra. Então, por exemplo, o Vivaldo Lima, que foi demolido, e eu entendo, tecnicamente o lugar perfeito era ali. O lugar perfeito era ali. Porque você vai gastar menos tendo uma nova arena ali. Mas, em compensação, o Vivaldo Lima, quando abria uma porta, custava para o futebol armazenense, 2.200 reais é uma porta, é uma bilheteria. Quanto vai custar essa arena pronta, bonita, fantástica, moderna, para o futebol armazenense que tem mantido uma média de 250, 300 pessoas na plateia? O governo está pensando em dar um apoio ao esporte para que possa transformar a arena realmente no futebol, não só o futebol e shows. Qual é o projeto que tem isso? Eu acho que nenhuma arena hoje, desse porte, vive só de shows. Que vive só de futebol. É verdade isso. 45% é assim mesmo. Não tem como sustentar, porque ela é cara, a operação é cara, para que ela possa oferecer não só o palco, para que as pessoas possam, com conforto, assistir os jogos, mas principalmente, hoje, os eventos que acontecem nessas arenas não são eventos só para os espectadores. São eventos para todos os espectadores que estão em casa, para assistirem, né? Isso mesmo. Então, essas arenas, essas casas de espetáculo, vamos dizer assim, grandes casas de espetáculo, elas têm que estar preparadas tecnologicamente para oferecer esse nível de aprimoramento que a própria mídia, as próprias TVs exigem. Então, você não tem como manter uma arena dessa só com o futebol. E, especialmente, o nosso futebol, que infelizmente não é um futebol que tenha atraído tanto o público local. Então, a gente tem que, realmente, buscar outras alternativas, principalmente na área de entretenimento, para que possamos fazer frente a esse investimento. Não seria bom transformar a colina em um lugar? A colina, com certeza, é uma alternativa. A colina já faz parte do nosso caderno de investimentos e será, com certeza, um dos campos de treinamento e seleções mais eficientes da região. E que o governo do estado, o governador, foi muito enfático nesse aspecto de transformar a colina, de resgatar a colina da condição atual, para que seja oferecido um estádio com muito conforto ao cidadão e, principalmente, possa recolocar a colina no grau de importância que ela merece em plano de participação no futebol amazonense. Eu vi aí você falando sobre o interesse das prefeituras, tudo bem, seria ótimo que pudessem participar. Muito bom. Não tem dinheiro. As prefeituras não têm dinheiro. O interior não tem dinheiro para se organizar para a Copa do Mundo. Evidente que isso teria que partir do governo do estado, através do seu fundo, um fundo de apoio, enfim, em fundo, fomento ao turismo, exatamente. Não sei se é projeto do governo estadual fazer isso. Se fosse, seria bom. Vamos ver. Ou, quem sabe, pedir ajuda externa, externa do governo federal, que é o Diego, que deve ter, sim, recursos para isso. Mas a pergunta que eu quero fazer, rapidinho, porque nós já vamos entrar no segundo, no outro intervalo, é quando se trata da iniciativa privada, gastar dinheiro, fica-se com o pé atrás. Ninguém sai gastando dinheiro aí, a doidada. A iniciativa privada não gasta dinheiro, ela investe. Não, não vai gastar. Ela sempre investe. Não vai gastar porque ela tem que ter retorno. Tem que ter retorno. Qual tem sido o resultado das suas reuniões com a empresa privada no quesito hotéis? Isso aí você vai responder depois, no intervalo. Voltamos em seguida. De volta com o programa Roda Viva Amazonas, hoje entrevistando Miguel Capobiango, arquiteto e urbanista e coordenador do programa da Copa do Mundo aqui no estado do Amazonas, pelo dentro do estado do estado. Quero lembrar a vocês que temos hoje uma bancada de peso. Arnoldo Santos, do Portal Terra, jornalistas, Dudu Monteiro de Paula, editor de esportes da Rede Amazônica de Televisão e a arquiteta Karina Veiralmos, que é vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, de secção do Amazonas. Você está me devendo, devendo a mim e aos nossos telespectadores uma resposta minha, todos nós aqui, os telespectadores, uma resposta à questão dos hotéis. Bem, os hotéis nós temos aproximadamente, temos hoje 11.100 leitos em Manaus já operando e teremos agregação de mais de 2.560 leitos, se não me falo a memória. 11.000 leitos é só o pessoal que vem do entorno, como eu disse o Dudu. E aí? É, na verdade, nós temos que nos preocupar de aumentar a capacidade de hospedagem de Manaus, mas sim deixarmos de ver o que vai acontecer depois da Copa. Então, nós temos que crescer conforme a operação vai nos permitir. Então, temos alternativas para oferecer esses leitos, essa demanda pontual que vai acontecer na Copa do Mundo, utilizando não só embarcações, que é uma alternativa que a Amazonas Turma já fez um cadastramento muito grande nesse aspecto, como a possibilidade de termos as pessoas se hospedando na casa de pessoas aqui em Manaus também. Não só na casa de amigos, que naturalmente isso acontece em todas as cidades-sede, todas as experiências de Copa do Mundo que aconteceram em outros lugares, isso é muito comum. Então, as pessoas não irão só para hotéis, elas vão também para a casa de pessoas. Obras, hotéis novos. Exatamente, é o que eu fiz a você. É o que eu estou falando, nós temos 2.500 leitos sendo construídos até 2014 novos, que vão somar em torno de 13 mil leitos, 13.600 leitos para ser mais preciso. Fora isso, teremos muito poucos hotéis novos. Todos aqui no Estado? Todos em Manaus. Todos em Manaus, fora que nós temos hotéis de selva, que temos mais de 10 mil leitos de hospedagem no entorno de Manaus, nas cidades limítrofes aqui. Então, quer dizer, mas isso são leitos que não vão ser utilizados para aquelas pessoas que virão para ver os jogos. São leitos que vão ser utilizados por essas mesmas pessoas que vão se hospedar em Manaus, mas irão para os hotéis de selva para conhecer um pouco mais da região, até porque as pessoas se deslocarão de lugares muito distantes. Acredito que essa será uma demanda significativa. Com certeza, eles vêm para Manaus para conhecer a Amazônia. A Amazônia hoje desperta um interesse muito grande das pessoas. E vão querer conhecer um pouco da selva, como é que funciona isso, como é que... Já vão estar em Manaus, então nada mais vão fazer do que comprar um pacote turístico para conhecer um pouco mais da nossa região. E graças a essa demanda, com certeza, isso vai fomentar novos negócios de operação turística para esses hotéis de selva daquela região. O PNDES ofereceu ou houve uma procura por parte do empresariado, das associações? Já está oferecendo, desde 2009, para ser mais preciso, eles começaram uma operação com um juros diferenciado para a construção de novos hotéis, visando especificamente a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Qual o percentual de aproveitamento disso por parte do empresariado local? Já instalado, que foi em busca... O instalado, muito pouca coisa teve de agregação de novos leitos. Na verdade, houve algum investimento no melhoramento do equipamento existente. Na verdade, os novos leitos, sim, esses todos buscaram novas linhas de financiamento junto com o PNDES, que foi uma operação facilitada, inclusive, pelo banco. Agora, em relação ao palco principal, a gente já se falou, mas... Hoje, se a gente fosse mensurar, qual a porcentagem da obra lá da arena? 35% da obra executada. 35%? 35%! Está no ritmo esperado? Está no ritmo adequado. Nós poderíamos estar mais acelerados. Se nós tivéssemos a liberação dos recursos mais cedo, ano passado, com certeza a obra teria andado mais rápido. E qual a previsão de mais recursos, liberação? Nós estamos agora num processo de aferição junto ao TCU, oferecendo mais esclarecimentos ao TCU, inclusive, temos reuniões marcadas essa semana, inclusive, já uma segunda rodada de reuniões, oferecendo mais informações, a CINFRA já preparou mais um pacote de esclarecimentos para oferecer ao TCU. Nós esperamos ter mais um avanço nessa questão de liberação de recursos até o final desse mês. Mês de março, vamos dizer assim. Mês de março. E já que nós estamos na Amazônia, como a gente estava falando antes, em que as pessoas vêm interessadas em ver o que é a Amazônia, em vivenciar a floresta e viajar para os interiores, talvez, de que forma os projetos estão trabalhando a sustentabilidade, essa questão tão valorizada hoje em dia? É, começa pela Arena. A nossa Arena, desde a concepção da Arena, ela guardou todo o interesse de manter esse rótulo de Amazônia, de uma Arena da Amazônia, Arena Verde, uma Arena absolutamente sustentável. Então, a preocupação desde a demolição do Vivaldão, de você ter a preocupação de aproveitar todo o insumo, todo o resíduo que poderia ser gerado a partir da demolição do Vivaldão, todo foi reaproveitado. As louças sanitárias estão todas instaladas em outros pequenos campos de futebol no interior, tem 11 campos que receberam essas instalações sanitárias. A parte de assentos da Arena da Antigo Vivaldo Lima foram instalados em 23 pequenos estádios, até o SESI, aqui em Manaus, recebeu assentos que eram oriundos do Vivaldão. O próprio Acolina, hoje, os assentos que estão lá na Acolina instalados, tem 2 mil acentos, são oriundos do Antigo Vivaldo Lima. Isso tudo foi cadastrado porque isso faz parte de um projeto de certificação da nossa Arena como certificado LEED. Essa certificadora inglesa, ela garante que essa obra é sustentável não só na sua concepção, mas também na sua operação. Então, preocupações quanto ao aproveitamento da luz durante o dia, o maior tempo possível, preocupação com o aproveitamento da água da chuva, nós teremos tanques no subsolo da Arena para aproveitar essa água da chuva, até porque os requisitos FIFA para os gramados que são utilizados nos jogos da Copa, são gramas especiais que requerem muita água. Então, a preocupação de aproveitar a água da chuva requer também, é uma operação de economia. Então, visa você utilizar a menor quantidade de água possível da operadora concessionária local. Preocupações quanto, por exemplo, ventilação natural, você aproveitar a ventilação natural o máximo possível. Você ter uso adequado da energia, principalmente para iluminação, usando tecnologias de LED ou de lâmpadas de baixo consumo, também é uma preocupação muito grande desde a concepção da Arena. Enfim, é uma série de requisitos que, de certa forma, nos remetem a garantir essa preocupação quanto à sustentabilidade. A nossa construção da Arena da Amazônia foi o primeiro canteiro certificado das 12 sedes. Nós temos certificado não só de ISO 9000 para garantir a adequabilidade dos nossos processos de construção, mas temos a ISO 14000, que é a ISO que garante a questão ambiental. E temos a ISO 18000, que também é uma preocupação quanto, principalmente, a boa operação com os seus funcionários, garantir a questão social, que seja um requisito importante. Então, essas preocupações durante a construção, elas nos remetem a ter uma arena adequadamente sustentável depois de construída, essa operação normal. Miguel, dentro do projeto, vou fazer uma pergunta mais popular, embora uma em especial já sei aqui, eu vou até te passar, mas você deve saber melhor do que eu, que teve na reunião também. Quanto à média de preço? A FIFA já divulgou quanto vai custar o ingresso, a média de ingresso? E ai de você que não fizer essa pergunta, o público não ia lhe perdoar. Eu estou louca para saber também, não sei de nada. Tem o detalhe, né? Nós não temos um preço adequado ainda, até porque existem essas discussões quanto ao ingresso social, que está em discussão no Congresso ainda, quanto à questão da lei da Copa, mas a expectativa nossa é que o ingresso... Os verdinhos vão pagar menos? É, tem essa preocupação legal. Existe uma legislação que precisa ser respeitada e isso é exatamente o que está sendo negociado no Congresso, para que atenda o requisito FIFA, potencialize financeiramente o evento, mas também não deixe de atender a legislação local, porque na verdade nós temos que atender todo o acabou-se legal que existe, não só na questão da legislação que nos remete à meia entrada para o idoso, à questão dos estudantes, mas também em questões relacionadas à própria lei do torcedor, que também o torcedor tem que ser respeitado de alguma forma. Então são preocupações, por exemplo, que nos remetem à questão da segurança. Nós temos que ter uma preocupação muito grande, qualquer problema que vai acontecer na arena, por exemplo, está sob a responsabilidade da FIFA, né? A FIFA vai ter uma segurança particular dentro do estádio, quer dizer, mas de qualquer maneira a Polícia Militar, que é a responsável pela segurança institucional, ela tem que estar presente, estar próximo pelo menos ao evento, para que possa agir em caso de necessidade. E esse torcedor que cometeu algum problema, como é que vai se agir com ele? Quer dizer, isso vai ser objeto de uma reunião que nós vamos ter agora, inclusive eu estou indo para o Rio de Janeiro amanhã, à noite, para ter uma reunião quarta-feira para tratar desse assunto, porque nós temos uma preocupação muito grande de como vai ser gerado um novo tribunal para pequenas causas, para causas do torcedor dentro do estádio para resolver essas questões. Como é que vai ser isso? Tudo a gente tem que debater com a FIFA agora, porque a FIFA teve um procedimento na Alemanha atendendo a legislação na Alemanha, teve um procedimento diferenciado na África do Sul, atendendo a legislação existente na África do Sul. No Brasil nós temos a nossa legislação, temos que ser, de certa forma, ver essa legislação respeitada. Então, como isso vai ser tratado, nós temos que começar a discutir isso já, para que nós possamos preparar não só a questão da nossa Polícia Militar, Polícia Civil, mas principalmente a Justiça, a Justiça tem que estar preparada a nível local para ter essa nova demanda, que é uma demanda diferenciada. Mas é importante dizer que, desde novembro do ano passado, já começaram a se vender os camarotes. Os camarotes custam, o camarote A, que eles chamam VIP principal, a cabeça, 180 mil reais. A cabeça. Só que esses camarotes são vendidos para grandes corporações mundiais. E são vendidos no pacote. Então, os camarotes, e serão aqui no nosso estádio, quantos camarotes são? Não, veja bem, aqui nós estamos com uma questão, nós estamos com um número além do exigido da FIFA. Então, nós teremos camarotes também que vão ser reservados para, exatamente, operação de segurança. Nós vamos ter um centro de comando de operações num desses camarotes, exatamente, para garantir a boa visibilidade de toda a arena. Então, quer dizer, como nós temos essa vantagem, o nosso anel está todo circundado por horário de camarote, nós vamos poder ter também agregado a isso toda a parte de serviço que é necessária para a boa operação da arena. E tem um detalhe também, ajudando também, o que aconteceu, vamos dizer, nos Jogos Olímpicos da China foi diferente porque a população não tinha recurso para comprar ingressos. Então, o que a China fazia? Convidava os estudantes, obrigava os estudantes a preencher todos os lugares vazios. Isso não acontece em Copa do Mundo. Houve agora na África do Sul uma cortesia da FIFA para o povo de lá e fizeram o preço de suicídio. Aqui, ele supõe, como sendo um país do futebol, essas cortesias não seriam necessárias. Essa cortesia é um pouco relativa, porque, na verdade, aconteceu em Jonesburgo que eles fizeram um estádio muito grande, um estádio para 90 mil pessoas e que não lotou, não venderam. Então, foi aberta a oportunidade à população de Jonesburgo de que pudesse ocupar mais lugares. E, realmente, abriu-se para... o estádio estava lotado. Mas, muita gente ali era cortesia. Agora, 40 mil pessoas para um estádio numa Copa do Mundo em Manaus... Não, é tranquilo. O nosso público... Só com estrangeiros. Só com estrangeiros. Só com estrangeiros. Nós teremos pouca chance de estar lá. Inclusive, trabalhando. Pouca chance. Porque só pode trabalhar quem é credenciado pela FIFA. FIFO, totalmente. O Amazonense, nenhum de nós somos credenciados, a não ser que pertençamos à empresa que tem o direito autoral. Essa foi uma discussão... O seu caso, especificamente, é um caso diferenciado. A Globo é parceira. Estou me compondo para a moçada. A Globo é parceira. E a FIFA faz a restrição à empresa? Não pode fazer a restrição à empresa local? Pode, porque é uma competição privada. A FIFA é uma instituição privada. Isso é o que o pessoal não entendeu ainda. Ela pode ir com a regra que ela quiser. E nós, Estado, só aceitamos as condições que eles querem. Ela vende cota de transmissão. De transmissão. E nessa venda de cota de transmissão, ela está disponibilizando. Não, tem que ser pré-credenciada. Pré-credenciada. Por exemplo, eu trabalho na instituição chamada Aclé, que é da Brasse, que é da Aipes, na qual eu faço parte da regra. A Aipes pré-qualifica o jornalista que vai trabalhar na Copa do Mundo depois daqueles que compraram o direito. Então, vamos dizer, a Globo comprou o direito. Então, ela vai colocar dentro do estádio, vamos dizer, ela quer 30 pessoas em cada estádio. A FIFA vai dizer, não, vou te dar 10. As outras 50 vagas, por exemplo, uma final de Copa do Mundo, você coloca 1.100 jornalistas. Eu só tenho 1.100 vagas. Não adianta o mundo inteiro querer que não vai entrar. Só vai entrar, primeiro os pré-qualificados. E depois, primeiro os que vão para o direito. Depois, os pré-qualificados. E aí, se você tiver a capacidade de comprar a vaga, a FIFA vai te abrir. Mas, por outro lado, a imprensa tem alguns privilégios por conta da necessidade de divulgação do evento. E por isso é que nós temos uma preocupação muito grande. de termos um grande centro de mídia, bem estruturado, para que eles possam falar não só bem do evento, mas principalmente falar bem de Manaus. Na verdade, o nosso objetivo, enquanto organização do evento em Manaus, é que nós aproveitemos ao máximo essa oportunidade de termos uma vitrine aberta a Manaus com visibilidade de aproximadamente 2 bilhões de pessoas. São 2 bilhões de pessoas. É muita gente. Então, nós nunca conseguiríamos, nem que nós pegássemos todo o investimento que vamos fazer aqui, comprássemos cota de visibilidade no mundo, em todas as emissoras, não pagaria nem perto disso. Quer dizer, na verdade, a cobra do mundo, sim, é um grande investimento porque você vai estar dando uma visibilidade imensa para a sua cidade, para o seu estado e temos que sermos competentes para utilizar bem esse espaço que vai ser aberto para nós e ganharmos essa visibilidade. Mas a gente não pode esquecer, e isso é importante que a população saiba, de que nós não teremos ingerência na Arena. A Arena é de direito da FIFA. Exatamente. Entra quem ela quer e quem ela autoriza. Quem ela autoriza. Mas é bem difícil para a população entender isso, nós brasileiros entendermos isso. Porque, poxa, mas o estádio é nosso, o estádio é... Futebol é brasileiro. Futebol é brasileiro. Como é que a FIFA vai vir mandar? Porque a instituição é privada, é só essa a resposta. Tenho a impressão que isso passa também, necessariamente, Miguel, por um processo de informação, muito bem feito, que deve antecipar o evento. Isso. E não é antecipar de uma semana, de dia, não. Não, não, é um, dois, seis meses antes. Nós estamos fazendo aqui já é um, é isso. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje nada mais é do que uma importância imensa. E eu agradeço muito essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Essa é da TV Cultura e do programa Roda Viva, de não só levar informação mais detalhada sobre a Copa do Mundo em 2014, como também mostrar até onde, ou melhor, mostrar em que condições o Estado Amazonas, através do governo, da coordenação que você exercita, está indo para proporcionar esse espetáculo em 2014. Quero agradecer a você pela sua participação. Tenho a impressão que o nosso público está muito satisfeito. Deu preciosas informações, detalhou, explicou bem. Ao Arnoldo, os homens do esporte, Dudu, meu querido Dudu, editor de esporte da Rede Amazônica, a Karina, pela sua experiência como arquiteta, ao Euros, ali preparando uma uma bela caricatura para lhe ofertar agora. Obrigada a vocês, público querido da nossa TV Cultura e do programa Roda Viva Amazonas. Não esqueça de mandar suas contribuições. O nosso e-mail está passando aí na sua telinha. Mande críticas, mande opiniões, é importante. Obrigada, boa noite e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho